Boa tarde. Boa tarde. Ei, Michelle, boa tarde, Vanessa, Andréia, que estão aqui também comigo acompanhando aí mais uma jornada, né? Boa tarde, pessoal. Mais uma jornada das oficinas, retomando depois de alguns dias que nós estivemos não tão ausentes, né? Digamos só sem estarmos aqui na oficina oficial, mas de outra forma dando sempre o suporte aqui, que a equipe tem buscado conosco. Mas vamos retomar aqui nesse calendário especial que nós temos aí do mês de agosto, trazendo o tema SRP, né? Então, primeiramente, como vocês notaram, né? Nós mudamos de dia da semana, vamos trazer agora os nossos encontros às segundas-feiras, às 14 horas, tá? Então, agradeço se vocês puderem aí nos ajudar a divulgar, até todo mundo poder estar já familiarizado nesse novo calendário. Então, como eu falei, a gente vai continuar. Hoje vai ser tratado IRP, do pregão, e ao longo do mês de agosto trataremos também sobre o SRP voltado para a licitação. Então, as próximas segundas serão tratados esse tema. Como usualmente, o chat está disponível para que vocês possam interagir conosco, colocando os questionamentos, o material está sendo gravado. Antes de subir ao portal, o caminho que vocês já conhecem, a gente faz a edição prévia, né? Então, pedimos aí um apoio aqui da EGESP para poder estar disponibilizando esse vídeo aí posteriormente, tá bom? E a colaboração de vocês para mais para frente, mais para o final da semana, se Deus quiser, a gente já consegue disponibilizar esse vídeo lá no nosso, na aba capacitação, no nosso fluxo de contratação, tá? Sejam bem-vindos. A gente pede também, como usual, né? Como eu já falei, a gente pede ao final, por gentileza, que vocês saiam da sala, a gente poder começar o processo de gravação. Hoje tem material, se eu não me engano, a Vanessa vai compartilhar o material aqui e a gente vai poder posteriormente postar lá na aba capacitação, tá? Vou combinar com a Vanessa aí ao longo da apresentação, a gente vai combinando com qual momento a gente vai poder disponibilizar, mas estará em breve lá para futuras consultas, tá bem? Antes de passar para a Vanessa, que é a nossa palestrante do dia aí, eu vou passar a palavra para a Michele, que gostaria de compartilhar com vocês algumas informações. Mi? Olá, pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada, Pátia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Vou só compartilhar a minha tela aqui com vocês rapidamente. Quero conversar um pouquinho a respeito do Fale Conosco, né? Então, para você que deseja enviar uma mensagem, tem dúvida a respeito dos sistemas, então, no nosso portal, comprassp.gov.br, aqui na opção Saiba Mais, Fale Conosco. Nós temos aqui um formulário, né, a ser preenchido, e logo aqui embaixo agora, né, recente foi essa funcionalidade inserida aqui no Fale Conosco, é o envio do anexo. Então, é muito importante que ali diante de um erro, alguma mensagem, né, que o sistema dê para vocês ali, agora é possível vocês também enviarem print dessas telas, né, via anexo. Então, agora é possível inserir isso no sistema, a gente tem aqui, né, todos os tipos de documentos, o tamanho também. Assim, a minha atenção maior aqui é, quando você for enviar um anexo, sempre coloque, né, faça um print da tela ou recorte dessa tela, pegando a URL da página, a gente precisa da data, a gente precisa do horário. Também muito importante é sempre vocês mencionarem o número da compra, né, porque aí a gente também consegue fazer uma análise prévia, né, antes de abrir ou não esse chamado lá junto à equipe do Governo Federal. E também, não menos importante, são as informações inseridas aqui, porque muitas vezes a gente recebeu aqui, né, o chamado de vocês, a gente quer entrar em contato porque ainda faltou alguma informação ou porque a gente também tem dúvida e aí faltam informações aqui e a gente não consegue entrar em contato com vocês. Então, eu peço atenção ao enviar a mensagem, né, confira se os dados inseridos aqui nessa tela estão corretos, telefone, o ASG, porque caso a gente precise entrar em contato, esse é o nosso canal, tá? Às vezes a gente recebe o retorno do Fale Conosco, o pessoal falando que e-mails estão voltando. Às vezes eu, eu mesma já tentei ligar algumas vezes e não consegui falar com o usuário porque o número do telefone estava incorreto, tá certo? Então, para que a gente tenha aí um retorno mais rápido, né, das mensagens, dos erros que às vezes até o próprio sistema apresenta. Então, é assim, acho que a gente consegue ajustar isso para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva. Tá certo? É isso. Obrigada a todos. Volto aqui a palavra, acho que agora eu passo para a Vanessa já direto, ou para a Patrícia. Vamos lá. Não, já vamos chamar a Vanessa, a Vanessa já compartilhou o material, tá? A gente já vai subir no portal agorinha mesmo. Então, quem puder ou quiser acompanhar aí também pelo portal, logo em breve já está lá no Fluxo, tá bem? E é isso. Vanessa, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu nos vejo. Estamos aqui novamente, né, Pat? Isso aí. Vou compartilhar minha telinha. O material, igual a Pat falou, já está lá no site. Perfeito, chegou aqui também, tá? A Camila está compartilhando aí com vocês. E como, né, nós estamos aí há alguns dias sem nos ver, eu vou começar falando com vocês aqui, fazendo uma recapitulação da nossa última oficina, tá, pessoal? E aí, a gente vai continuar falando do nosso sistema de registro de preço, né, SRP, e eu vou começar fazendo uma recapitulação da nossa última oficina. O Lucas perguntou em que site que ele tem que entrar. Deve ser provavelmente para pegar o material. As meninas vão colocar aí no chat, tá, Lucas, para você. Na oficina passada, pessoal, a gente começou a falar aqui sobre o metaprocesso da contratação pública, né, falamos da fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual e como que o IRP se localiza nesse metaprocesso. E aí, a gente falou aqui da intenção de registro de preços, que é onde nós estamos aqui falando, conversando, e o papel dos participantes e do órgão gerenciador, tá bom? Então, fazendo um recorte, eu gosto sempre de fazer esse recorte para a gente conversar sobre onde nós estamos localizados e o que a gente está estudando nesse momento. Nós estamos falando agora da intenção de registro de preços, IRP, e o papel dos participantes e do órgão gerenciador nessa cadeia aqui. Então, a gente está aqui, ó, na fase preparatória, que é antes de publicar o edital, falando da IRP e do papel do órgão gerenciador e dos participantes, tudo bem? E aí, a gente fez esse fluxo aqui, só que quando a gente passou aqui para fazer toda essa análise interna, a gente viu que faltava uma caixinha aqui, e essa caixinha aqui, ela ficou agregada, a Pathy também me deu altas ideias aqui para melhorar esse fluxo, e aí a gente tem, né, não temos nenhum compromisso com o erro aqui, fizemos umas alterações, então, essa caixinha aqui, esse fluxo aqui da aula passada, ele, não é que ele está errado, mas ele foi aprimorado, tá bom? Então, ele não vale mais, a gente corta ele e a gente aprimorou, colocando algumas coisinhas a mais, tá bom? Então, ficou aqui, a edição, a gente colocou aqui que ela é feita pelo gerenciador, a manifestação de interesse é feita pelo participante, e a análise e negociação, hora é feita pelo gerenciador, hora é feita pelo participante, vem a etapa de confirmação e a etapa de encerrar e transferir. E aqui tem as datas, tá bom? Essa etapa, entre a etapa aberta e a análise e negociação é de oito dias úteis, e da análise, negociação e confirmação, dois dias úteis. Tudo bem? E aí, assim, nós também fizemos a mesma adaptação para o sem divulgação, tá bom? Só para poder ficar igual e tá aqui, sem divulgação, corrigido, para ficar tudo certinho. E aí, lembram que a gente conversou que o SRP, ele pode ser tanto para a contratação direta, quanto para a licitação, pregão e concorrência, e ele pode ser sem a divulgação da RP e com a divulgação da RP. Na oficina passada, nós fizemos ele para a contratação direta sem divulgação de RP, e hoje nós vamos fazê-lo para a licitação, pregão e concorrência, com divulgação de RP, tá bom? Então, feito esse recorte, nós vamos dar início à nossa oficina de hoje. Então, falando lá de SRP, pregão, com divulgação da intenção de registro de preços e RP. Tudo bem? Vou começar aqui a fazer o andamento da nossa oficina. Então, começando aí pelo nosso... Acesso ao sistema. Gente, eu não vou acompanhar o chat, tá? Senão eu vou perder a concentração. Não, fica tranquilo, a gente fica de olho aqui para você. Tá bom. Agente público, aqui a gente vai acessar em agente público, acesso ao compras.gov.br, sistema de treinamento, que é onde nós estamos fazendo esses testes, e a gente recomenda que vocês também façam testes para fazer IRP, seja para pregão, para dispensa, ou qualquer outro tipo de compra no sistema, quando vocês tiverem dúvida, né? Ao invés de já sair fazendo na produção, vocês podem fazer no treinamento também para poder fazer esses tipos de teste. Tudo bem? Feito o acesso, aqui em cima sempre vai aparecer a palavrinha ambiente treinamento. Acessou aqui o sistema no ambiente do governo, colocou o seu CPF e a sua senha, você vai clicar aqui em entrar. Acessando o sistema, vocês vão ter aqui acesso à área de trabalho. Na área de trabalho, vocês clicando aqui nesse bonequinho, vocês têm acesso aos subsistemas de compras. E aí, a gente vai começar as fases da IRP, igual a gente conversou lá no início, tá? Então, a gente tem aqui a edição da IRP, tudo bem? Então, esses aqui são os subsistemas do compras. E aí, esse carrinho aqui é o carrinho da IRP. Então, clicando aqui, ele vai nos direcionar para essa telinha laranja, que é a intenção de registro de preço IRP, tá bom? E aí, logo no início, a gente vai ter aqui a escolha do perfil de atuação, que a Patrícia falou para vocês na oficina passada, sobre essa questão dos perfis de atuação. A gente tem o perfil de gerenciador, de participante ou gerenciador e participante, tá? Então, nesse caso, voltando aqui um pouquinho, tá vendo? A edição, ela é feita pelo perfil do gerenciador. Então, quando vocês entrarem aqui, vocês vão escolher o perfil de gerenciador, confirmar. E aí, vocês vão ver que aqui em cima, esses submenus aqui, eles vão ter uma redução, tá? Então, ele vai ficar aqui com o gestor de compras, IRP, analisar IRP e quadro de IRP. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma intenção de registro de preço. Então, eu vou clicar aqui em nova intenção de registro de preço. E aí, o processo de criação de nova intenção de registro de preço, tanto para pregão quanto para contratação direta, ele é muito similar, tá bom? Eu vou clicar aqui em nova intenção de registro de preço e eu vou seguir praticamente os mesmos passos. Então, eu vou selecionar a lei. Logo depois, eu vou selecionar a modalidade da compra. Aqui, eu posso selecionar tanto pregão quanto concorrência. Tá bom? Então, semana passada, já tem umas duas semanas, né? Que a gente teve a nossa outra oficina. Na outra oficina, a gente estava falando sobre dispensa e inexigibilidade. Hoje, o foco é para falar sobre o quê? Pregão e concorrência. Ah, mas eu queria saber como é que faz o IRP de dispensa. Então, você vai entrar no vídeo da oficina que nós tratamos sobre dispensa e inexigibilidade. Hoje, aqui, o recorte é para falar sobre o quê? IRP de pregão e concorrência. Tudo bem? Ah, mas eu estou aqui na oficina passada. Tudo bem. Então, você vai voltar lá na oficina passada e vai assistir sobre dispensa e inexigibilidade. Hoje, a gente não vai ter dúvida e nem conversar sobre IRP de dispensa e inexigibilidade. Tá bom? Estamos combinados todos? Beleza? Tenho 135 slides para passar em 45 minutos. Não dá para a gente abarcar todo o assunto. Por isso que a gente dividiu em áreas temáticas. Beleza, pessoal? Então, o que eu estava falando é que a gente escolhe aqui a modalidade de pregão. E, automaticamente, o critério de julgamento vem selecionado como menor preço e maior desconto. Estão me avisando aí se está ok, tá? Está ótimo, melhorou. Beleza. E aí, a data provável da licitação, ela deve ser levada em consideração os oito dias que eu preciso deixar aberto para confirmar a participação, mais os dois dias úteis. E é sempre bom colocar um tempinho a mais. Por quê? Porque se essa data provável para a licitação, ela não tiver ultrapassando as datas que a gente vai colocar depois lá na frente, o sistema não deixa você colocar a data lá de confirmação ou a data de participação. Então, é sempre bom colocar uns diazinhos a mais. Então, por exemplo, se você está fazendo isso agora, dia 12, coloca uns 15 dias úteis, entendeu? Porque essa data aqui, ela não vai afetar em nada. Então, é sempre melhor colocar para mais do que para menos, tá? Prazer estimado já vem fechado em 12 meses. Compra nacional, a gente já conversou sobre isso. Não. Nossa compra não é nacional. E essa contratação, ela não vai ser, né, gerenciada pelo MGI. Até porque a gente é do estado de São Paulo. Então, também é não. E aí, aqui, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Opa, pulei dois. Espera aí. Cadê? É a questão da UASG aqui. Engraçado que tinha um slide aqui falando dessa questão do número da UASG, que fala sobre... Lembram que na apresentação passada a gente conversou sobre essa questão da UASG da contratação, que ele é feito para a contratação direta? Então, essa questão da UASG vocês não vão preencher, tudo bem? Por quê? Porque vocês não têm nem o UASG da contratação, nem o número da contratação, nem o ano da contratação. Essas informações são informações que são preenchidas para contratações de dispensa e inexigibilidade. Para contratações de pregão e concorrência, nós não preenchemos essas informações. Tudo bem? E aí, vão colocar aqui o objeto e passar adiante. Quando vocês salvarem, ele vai te dar o número da sua IRP. Feito isso, vão passar para a inclusão dos itens. E aí, o procedimento, pessoal, é o mesmo. Clicar em incluir itens, pesquisar no catálogo. Aí, a gente vai colocar aqui os itens que a gente quer incluir, adicionar ao CiasGnet aqui, ó. E aí, ele vai colocar aqui fogão, refrigerador e micro-ondas. Feito isso, eu vou, dentro do meu item, colocar se o meu critério de julgamento vai ser menor preço ou maior desconto. Vou colocar qual é o meu valor estimado unitário para registro de preço, tá? Se o meu item tem valor sigiloso ou não. E qual é o meu município de entrega e o meu quantitativo. Coloquei o município de entrega e o quantitativo. Eu vou salvar esse item e vou voltar em itens e vou fazer isso com quantos itens eu tiver no meu SRP. Feito isso, coloquei lá o valor unitário, o município, o quantitativo. Eu vou alterar um a um. Alterei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o centésimo. Eu vou finalizar a inclusão após todos os itens já terem o valor unitário estimado, o município de entrega e o quantitativo. Tá bom? Feito isso, fiz para todos os itens, eu vou finalizar a inclusão e vou passar para a minha divulgação. Quando eu fizer isso, eu vou colocar a data limite para o envio de propostas. E aí tem aqui, ó, prazo mínimo, oito dias úteis. Essa data de envio para propostas é aquela data que vai abrir para que eu, o órgão gerenciador, diga aos órgãos participantes que a minha IRP está disponível para que eles entrem como participantes. Tá legal? Então, eu vou fazer isso, vou confirmar que eu declaro, né, que eu dei a ciência à minha autoridade competente, vou colocar aqui a data, vou confirmar e pronto. A minha IRP está aberta. Aí eu vou, cada vez que eu passar por um quadradinho, gente, eu vou dar uma pausa para vocês me dizerem se está tudo bem, se tem alguma coisa para falar. Você tem alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui falando sobre, mas ele já está lá na parte de transferido, que ele tem uma IRP que foi realizada a viso de contratação e já estava como transferida e agora aparece em aberto. Por que houve essa modificação e o que deve ser feito agora? Essa pessoa que está perguntando, ela é do órgão gerenciador ou do órgão participante, será? Para mim aparece usuário desconhecido, por favor, se puder complementar e eu trago para você. Está, Vanessa, depois. Gerenciador, ele já respondeu. Ele é um gerenciador. Você reabriu a fase? Porque, tipo assim, ela só vai ficar aberta se você abrir essa fase. Você reabriu a fase, entendeu? Ela não vai passar para aberta sem você ter feito essa alteração. Ele falou que não. Posso sugerir uma coisa para esse usuário, qualquer coisa, não chamar para o fale conosco, encaminhar a print das telas, que a gente consegue ver melhor seu caso, por gentileza. Que aí a gente vai acompanhar o número da contratação, ver o número da sua IRP, a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo, por gentileza. Obrigada, Vanessa. Mas pelo que eu entendi, ele falou que ele abriu, colocou para participar, né? Isso, já estava transferida e aí depois parece que voltou a ficar no status aberto. É, não, assim, sistemicamente falando é impossível. Tem que ver se ele, né, não acha que era a 20 e de repente era a 19 ou a 18, mas se ela já foi transferida, só por um passo de mágica. Porque a gente mesmo lá, quando a gente era, quando eu trabalhava lá dentro do Compras, uma vez, a gente, para fazer isso aí que ele está falando que aconteceu, era só por ação especial, assim, no sistema, sabe? A gente não conseguia fazer isso aí, nem se a gente quisesse, assim. Então, realmente, ele tem que passar os prints aí para a gente, para a gente poder analisar o caso concreto. Pathy, vai me falando aí se meu áudio estiver ruim, tá? Não, tá bom, seu áudio por aqui já não temos mais questionamentos, tá? Pode tocar. Tá bom. Então, como que eu sei se a minha IRP está aberta efetivamente, né? Se eu conseguir publicá-la. Eu vou vir aqui, vou entrar lá na IRP, e tanto faz com o perfil gerenciador ou participante, eu vou analisar por aqui, ó, quadro de IRP. E aí, lá no quadro de IRP, eu vou colocar o ASC gerenciador, eu vou procurar as IRPs na situação aberta, e quando eu pesquisar, ele vai me dar todas as IRPs que estão abertas. E aí, eu vou colocar aqui, ó, no caso a gente lançou, foi a 67. E aí, eu vou colocar, vou pesquisar e está aqui, ó, aberto. E data limite para o envio de propostas, que seria, no caso, o dia 12 do 8, que é hoje, né? E aí, como que funciona agora a manifestação de interesse? Então, olha, eu já abri a IRP, eu já divulguei esse IRP, eu já confirmei que ela está realmente aberta, e agora os órgãos participantes, eles vão fazer a manifestação de interesse. Então, agora, eu não sou mais um gerenciador. Eu, gerenciador, estou aguardando o momento em que os órgãos participantes vão fazer a manifestação de interesse. Então, agora, eu já tenho o perfil de participante. Então, eu, órgão participante, vou entrar aqui na IRP, vou selecionar o meu perfil de órgão participante, e aí, ó, eu vou entrar aqui em manifestar interesse, porque eu não sou, agora, um órgão gerenciador. O órgão gerenciador, vamos supor que o órgão gerenciador é a Secretaria de Educação, e ela abriu um SRP, igual a gente viu esses dias, de kit e lanche. E aí, todas as secretarias de educação, acho que era a Secretaria de Educação, se eu estiver errada aí, gente, me corrija o nome da... Diretorias, eu acho, né? Diretorias de Educação tinham que entrar como órgãos participantes para poder fazer parte daquela ata. E aí, eles abriram esse prazo de oito dias. Então, aquela diretoria, ela tem que vir aqui e clicar em manifestar interesse, nova manifestação de interesse. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai digitar a UASG gerenciadora, que, no caso, seria a Secretaria de Educação, vai colocar que a situação da IRP está em aberto. E aí, vai aparecer aqui as IRPs em aberto daquela UASG, que ela tem como entrar como participante, tudo bem? E aí, ela vai clicar aqui, vai selecionar e vai entrar. Entrou aqui, tem o objeto, e ela vai começar a motivar o porquê que ela está aderindo àquela ata. Tá bom? Ela está entrando como participante. Então, ela vai entrar aqui e vai colocar o motivo. Ela vai dizer, Ah, tá, aí aqui, ó, essa parte aqui é muito importante. Por quê? Muitos chamados no 08, na central de atendimento, no Fale Conosco, chegam pra gente falando assim, ó. Ah, eu sou do órgão, o órgão gerenciador abriu a IRP, a gente entrou como participante, mas não chegou lá pra eles. Aí, quando a gente vai atender o órgão e marca, né, de atender o órgão, alguma coisa assim, pra tentar entender o que aconteceu, o que que aconteceu? Na hora de fazer a IRP, o órgão vai e preenche esses campos aqui, ó. Só que esses campos aqui não são pra preenchimento. Por quê? Porque essa contratação aqui, ela é um pregão ou uma concorrência. Então, como ela não é nenhuma dispensa e nenhuma inercibilidade, ela não tem que ter esse campo preenchido, tá certo? Que foi o que a gente conversou no encontro passado. Então, por isso que eu coloquei. Aqui que eu confundi, eu achei que lá também tinha essa serenezinha aqui, ó. Isso que eu coloquei aqui. Esses campos, eles não precisam ser preenchidos, tá certo? Então, eles vão realmente ficar em branco. O que que precisa ser preenchido aqui? O motivo da participação. Então, eu vou colocar aqui, aquisição de eletrodomésticos via participação de IRP. Bacana. E aí, o que que eu vou fazer? Nos itens, aí eu já passei do objeto, já entrei aqui nos itens. Eu vou colocar pro item 1, pro 2, pro 3, pra quais itens eu quero participar? O meu valor unitário estimado, o meu município, o quantitativo e pronto. E aí, eu vou clicar, vou incluir a proposta e vou acompanhar o preço de quem eu tô entrando como participante e vou colocar as minhas quantidades, tá certo? Então, eu vou fazer isso pra todos os itens. Feito isso, eu vou colocar o valor, meu município, o quantitativo e aí a situação da proposta, ela tá aqui, manifestado. Mas isso não significa que eu já concluí a minha manifestação. Eu vou fazer isso pra todos os itens. Uma vez que eu fiz pra todos os itens, eu vou anexar o meu termo de referência, vou lá, vou escolher o arquivo, vou anexar. E depois de tudo isso, eu vou vir aqui, ó, e vou salvar. Salvei, eu vou enviar a minha manifestação. No momento em que eu enviar a minha manifestação, eu tenho que receber essa confirmação aqui, ó. A manifestação de interesse da IRP foi enviada. Beleza. Fiz isso, enviei minha manifestação de interesse, o que eu tenho que fazer? O ideal, vamos lá no quadro de IRP pra ver se tá tudo certinho, pra ver se chegou mesmo, pra ver se o órgão recebeu mesmo. Eu entro no quadro de IRP, vou lá na IRP aberta, consulto a IRP novamente, e aí eu venho aqui, ó, visualizar resumo. Quando eu clico em visualizar resumo, eu vou lá, entro no item e vejo que tá lá, ó, manifestado. Beleza. Aí sim, aí eu tenho a certeza que a minha IRP chegou lá, pra não correr o risco do meu período acabar e eu ficar de fora da manifestação de interesse do órgão. Tudo bem? Tudo bem até aqui, Pathy? Tudo bem. Sem nenhum questionamento. Beleza. Então tá. Tô achando esse pessoal muito quieto, hein? Tá, talvez. Não tem dúvida, ou eles não estão entendendo nada, ou realmente ficou muito bom o material, hein? Tô na dúvida aí. Mas vamos lá. Beleza. Então, olha, eu, órgão gerenciador, fiz a IRP, lancei IRP com fogão, geladeira e micro-ondas e falei assim, ó, pessoal, quem quiser comprar fogão, geladeira e micro-ondas comigo, a IRP está aberta. Aí, o pessoal que queria comprar fez manifestação de interesse e falou, olha, eu tenho interesse. Eu tenho interesse, eu quero participar e todos os órgãos que tinham interesse em participar entraram como participantes da minha ata. O que significa dizer isso? O que significa dizer que eu, como órgão gerenciador dessa ata, acho que eu vou tentar ligar a minha câmera, tá? Se meu sinal ficar ruim, você me fala, porque eu tenho agonia de estar com essa câmera fechada. Combinado. Aí, parece que eu não estou interagindo. Então, aí, gente, olha só, vamos lá. Eu, órgão gerenciador, falei o seguinte, pessoal, eu vou comprar fogão, geladeira e micro-ondas. Quem quiser participar, eu vou fazer esse pregão, pode entrar como participante. Todo mundo foi, viu e falou, bacana, gostei, vou entrar como participante. Abriu o período de manifestação de interesse. Beleza. Agora, dentro desses oito dias, acabou os oito dias, eu, órgão gerenciador, vou analisar os pedidos de participação. Tudo bem? Então, eu vou agora pegar aquele momento que teve e vou analisar quem que pediu para participar. E aí, vamos lá. Do mesmo jeito, lá na área de trabalho, eu vou acessar aqui meu carrinho da IRP. Posso te interromper só um minutinho, Vanessa? Se você puder voltar lá no fluxo, que tem uma pergunta assim, falando, se meu órgão entrar sozinho, então, eu pulo essa parte, se referindo a manifestação de interesse, imagino, né? O artigo 9 do decreto fala isso. Se você for o único órgão que estará no seu registro de preço, você pode pular. Então, eu até dei exemplo disso, no encontro passado, falando, por exemplo, do fornecimento de água porta a porta no órgão que eu trabalhava. Lá, a gente tinha água mineral de galão de 20 litros e o fornecimento era feito de porta a porta. E a empresa, ela atuava dentro do nosso campus, do nosso camp, né? Segunda, quarta e sexta. E terça e quinta, ela atuava no campo de Goiab... O nosso era Goiabeiras, Maruípe. Então, era uma empresa, ela tinha um caminhão e atuava... O campo era enorme e no outro campo, terça e quinta. Então, não estava para a gente poder abrir para participante. Porque como que ela ia fornecer para outros órgãos, naquele modelo tão estruturado de fornecer água, de porta a porta, com, sei lá, eram mais de 180 locais de entrega dentro do camp. Então, assim, era muito específico, muito característico. Então, justificava-se o fato da gente não ter como abrir para participante. E aí, você vai fazer aquele modelo que eu mostrei lá no início, que ele sai da edição direto para a transferência. Ele não passa por essas caixinhas. Tudo bem? E aí, a gente falou sobre isso no encontro passado. Tá bom? Tudo bem. Tem uma outra pergunta. Eu falo, ok. Uma outra pergunta. Quantos órgãos podem aderir à ata, se há algum limite para adesão da ata? Olha... E tem, tem um limite, mas esse limite não é por conta da lei. Esse limite é por conta do sistema... Eu não sei se estão 142, 154. Tem um número aí cabalístico, que eu acho que é a central de compras lá de Brasília, que atingiu esse limite. Aí, a gente até, na época, fez um pedido lá para eles poderem aumentar, e eu não sei como que ficou. Mas é um limite sistêmico. Oi, André. Oi, meu amor. Ele falou de adesão, não de participante. Não, é porque eles usam... Eles trocam o termo, tá, André? Ah, então, perdão. Fui eu que errei aqui. Perdão. É que adesão é outra coisa, né? É. Mas eu até estou tentando falar com eles que... Porque me confirma, Diego, por favor. Se quando você falar aderir, você está falando de adesão pós-licitação ou se você está falando agora aqui da participação... Parece um participante. Ah, não. A gente não está falando de adesão agora, tá? Isso. A adesão tem os limites estabelecidos no decreto. A gente vai falar de adesão só depois. Só quando a gente for falar lá da fase externa. Isso aí. Perfeito. Só desculpa te atrapalhar, mas quando eu ia aqui... Não, tá certo. E tem que já se parando, mesmo que alguém troque a parte, a adesão, alguma coisa. A gente vai ter que tratar certo, porque vai dar uma confusão, né? Sim, é porque assim, a gente nem está tocando nesse assunto, né? Exatamente isso. E como às vezes eles fazem essa... A Patrícia e a Michelle podem até me ajudar aqui a não passar carão sozinha. Mas não passou não, meu amor. Você entendeu certo. Não é carão. É que eu que li aqui, aí eu queria entender. Na verdade, não. Você fez o certo. Não, entendeu? Não é carão, não. Ele perguntou certo, mas você, pelo hábito, explicou correto, entendeu? Entendi. É isso, a diferença é essa. É verdade. Assim, aí o que acontece? Trazendo para o contexto do que a gente está falando aqui, que eu achei que era a respeito da participação, eu sei que existe um limite sistêmico lá, que teve na época, que é um número que eu não me lembro agora, que são, acho que, 144 órgãos. Mas que é 190 e pouco, 140 e pouco, alguma coisa assim, exatamente isso. É, 196 órgãos, né, André? É cabalístico, exatamente isso. Mas que é uma limitação sistêmica, não tem a ver com a legislação. Mas, fazendo referência, Diego, à participação, que é o assunto e um tema aqui, tá? A gente não está tratando de adesão, a gente está... Lembra lá que a gente falou das caixinhas, a fase de preparatória e intenção de regir de preço o órgão participante e gerenciador. A gente não está tratando lá depois da fase... Da fase de disputa e adesão. Isso aí a gente vai falar mais para frente, tá bom, Diego? Aí a gente volta nesse assunto, tudo bem? Obrigada, Andréia. Valeu. Então, vamos lá. Passando a parte que as pessoas se manifestaram, agora a gente vai para análise e negociação. Então, eu, órgão gerenciador, divulguei a minha intenção de registro de preços. Os órgãos que tinham interesse em participar junto comigo, fizeram a manifestação de interesse e agora eu, órgão gerenciador, vou analisar o pedido de participação desses órgãos. Então, eu vou clicar aqui, ó, analisar IRP. O meu sistema vai abrir para mim todas as IRPs passíveis de análise e aí eu vou clicar aqui na IRP que eu quero proceder a análise. Então, eu tenho aqui o fogão, o refrigerador, o micro-ondas. E aí, todas elas estão não analisadas. Tudo bem? E aí, eu vou seguir adiante. Quando a gente dá uma olhadinha aqui, eu tenho duas ações que após eu efetuar a análise de todos os meus itens que eu deixei passíveis de participação, eu vou poder solicitar a confirmação. Lembra lá que tinha oito dias para a gente fazer abertura para participação. Aí, eu venho para essa parte de análise e depois eu tenho que solicitar a confirmação. Lembram que tem uma etapa de confirmação, que são dois dias úteis? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos analisar todos os itens e aí vocês vão ver que ele vai abrir aqui para a solicitação da confirmação. Ele não vai disponibilizar ainda para a inclusão do aviso. Aí, a gente vai solicitar essa confirmação, vai abrir dois dias úteis só para depois a gente disponibilizar para a inclusão do aviso. E aí, depois que a gente fizer essa disponibilização para a inclusão do aviso, é que a gente vai fazer a publicação dessa IRP lá no pregão. Tá bom, pessoal? Então, todo esse rito aqui, ele segue toda a atenção ao decreto que estabelece as diretrizes da intenção de registro de preso. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, eu vou analisar. Vamos proceder aqui em análise do item. Então, quando eu clico aqui no item, eu vou ver que eu posso fazer três... Tenho três ações possíveis de serem feitas no item. Eu posso aceitar, eu posso recusar e eu posso negociar. Tá bom? Então, se eu clicar em aceitar, ele vai perguntar, confirmou o aceite da manifestação? E eu clicar em sim, ok, ela deixa de estar apenas manifestado e passa a estar aceita. Beleza? Da mesma forma, eu posso recusar essa manifestação. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar em recusar, só que ele vai me pedir uma justificativa. Então, eu não posso recusar pura e simplesmente assim, ah, não estou afim, vou recusar. Não, eu preciso dizer que eu não quero aceitar aquele item. Então, eu vou colocar a justificativa para a recusa da manifestação da IRP e vou confirmar. Quando eu confirmar, ela passa de manifestada para recusada. Ou, ainda, eu posso negociar. Tá bom? E aí, quando eu clicar em negociar, o que acontece? O campo negociação, ele é um campo destinado para o diálogo entre o órgão participante e o órgão gerenciador. Por quê? Porque você não pode mudar nem o valor, nem o quantitativo. Tá bom? Então, a gente vai ver o que a gente pode mudar aí nesse campo de negociação. Então, é importante saber que você vai escrever um texto, o outro órgão vai escrever um texto, vai poder mudar lá. A gente vai ver, anexar um arquivo ou mudar a justificativa, se eu não me engano, a gente vai olhar agora. Mas a gente não pode mudar o cerne da IRP, que é o quê? que é o valor e o quantitativo e o local de entrega. Isso não pode ser mudado. Tá bom? Então, ele é usado mais para uma comunicação entre os órgãos. Tudo bem? E, enquanto tiver uma negociação pendente, o órgão, ele vai aguardar a resposta do outro, mas ele, se ele quiser, o campo de aceitar ou recusar, ele está aberto. tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, vou escrever a negociação e vou enviar. Pronto. Tá aqui, ó. Analisado, em análise e não analisado. Esses são os três tipos de situação que podem ocorrer dentro de um item. E aí, o órgão participante, por sua vez, ele recebe, ele tem esse item lá para ele poder colocar a resposta da negociação. Então, aqui na análise e negociação, eu tenho a ação tanto do órgão gerenciador quanto do órgão participante. Tudo bem? Alguma pergunta aí, gente? Não, tá de boa. Tranquilo. Tá bom. Então, vamos passar para a análise e negociação na visão do participante. Então, beleza. Eu vou entrar aqui, vou selecionar o perfil do participante e aí, eu vou lá, no quadro de RP, na aba análise e negociação. E aí, eu vou ver o quê? Vou ver que aquele meu item, ele está em análise. E aí, eu vou clicar aqui em negociar. Se eu clicar em negociar, ele me leva direto para o campo da negociação. E aí, eu posso até colocar uma mensagem lá e confirmar. Só que assim, não seria esse o objetivo aqui. Aqui, a gente precisa é analisar a manifestação de interesse. Por quê? Porque aqui, eu estou lendo a mensagem que ele me mandou. Este campo é destinado para um diálogo entre o órgão participante e o órgão gerenciador. Mas, para eu responder, provavelmente, eu vou ter que, talvez, editar um arquivo, excluir o arquivo que eu mandei inicialmente, mandar um arquivo novo. Então, vamos lá na manifestação de interesse para ver o que a gente pode realmente fazer. Vamos clicar aqui. E aí, a gente vai ver o seguinte, ó, eu posso mexer aqui, editar o motivo para a participação. Então, onde a gente colocou lá o motivo, a gente pode alterar. Os itens, vocês vão ver que aqui não é passível de edição, não tem como editar valor nem quantitativo. Tem como eu colocar um novo anexo, então, posso pegar esse anexo aqui que eu tinha aqui um termo de referência, posso colocar um outro doc e aí ele vai ficar com os dois. Eu posso excluir esse arquivo anterior e deixar só o arquivo novo, por exemplo, e dentro do item que está com negociação pendente, aqui, a situação da proposta negociado, eu posso vir aqui em visualizar negociações e posso clicar em negociar e eu vou cair na mesma tela anterior, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou dizer que o anexo foi alterado e vou confirmar. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui, senhor? Meu Deus, gente, cliquei em alguma coisa que vocês estão vendo. Não sei o que é, não, vai ficar aqui até o final porque eu não sei tirar também, não. Dá para ver isso aqui, Paty? Dá, tá sim. Tá bom. Ó, não sei tirar não. Você tem três segundos, vai, corre que você tem três segundos. Não, mas não está contando não, graças a Deus. Aí, ó, vai ficar a mensagem que o gerenciador mandou e a mensagem que o órgão participante mandou e a mensagem que o gerenciador mandou. Beleza. Feito isso, foi feito o envio das mensagens, pronto. tanto o órgão gerenciador colocou quanto o órgão participante. Voltou para o gerenciador, ele vai ver a mensagem que foi enviada, vou acionar com o perfil de gerenciador, vou analisar IRP, vou entrar na IRP, vou clicar na negociação e vou aceitar. Tudo bem? Aceitei o item, ele passa para aceito, todos os meus itens estão analisados. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer? Lembram que aqui estava cinza? Tanto solicitar a confirmação quanto disponibilizar para inclusão de aviso estava cinza? Agora, o solicitar a confirmação não está cinza mais. Por quê? Porque todos os itens já estão analisados. o que eu vou fazer agora? Eu vou solicitar a confirmação, que é o outro passo. Então, eu vou colocar aqui prazo mínimo dois dias úteis. Então, eu vou ter que dar pelo menos dois dias úteis para que os órgãos confirmem a participação. Então, eu sou o órgão gerenciador, eu vou dar no mínimo dois dias úteis. Então, vamos recapitular. Eu sou o órgão gerenciador, eu abri uma IRP, e falei, pessoal, a minha IRP está aberta, manifestem se vocês querem entrar como participante ou não. Os órgãos manifestaram seus interesses no prazo de oito dias úteis. IRP é Intenção de Registro de Preços, Lucas, que é o documento hábil que um órgão registra no sistema para mostrar ao mercado que ele tem a intenção de abrir um registro de preços de um determinado item. Nesse caso aqui, ele abriu uma intenção de registro de preços para fogão, geladeira e micro-ondas. Tá certo? Na oficina anterior, eu mostrei, inclusive, no decreto o que significa tudo direitinho, tá bom? As meninas podem colocar o link aí para você dar uma olhadinha, beleza? eu, órgão gerenciador, abri a minha IRP e falei, pessoal, pretendo licitar esses itens. A minha IRP está aberta. Quem tiver interesse, por favor, entre como participante. Abri o período de manifestação de interesse para os participantes. Os participantes fizeram suas manifestações de interesse. Acabou os oito dias úteis, eu, órgão gerenciador, vou fazer análise e ou negociação. Fiz a análise. Se eu abrir para a negociação, o órgão participante deve dar a sua resposta. Se eu não abrir para a negociação, eu só vou fazer análise de aceitação ou recusa. Feito a análise, aceitei, ok, recusei, tenho que justificar. Feito isso, todos os meus itens vão estar analisados, eu vou abrir a etapa de confirmação. A etapa de confirmação leva o quê? Dois dias úteis. Feita, acabada a etapa de confirmação, eu vou agora para mostrar para vocês a etapa de confirmação, na verdade. Então, vamos lá. Eu, órgão participante, vou decidir a minha participação. Então, está aberto os dois dias úteis para a etapa de confirmação. Beleza? Órgão participante abriu esse período, está aberta a etapa de confirmação. Então, qual é a IRP que está aberta para mim? A 62. Então, eu vou lá e vou ver. Olha, olha, eu decidi na época que eu queria participar dessa IRP com esses itens. Eu tenho duas opções. Eu posso participar ou não participar. Se eu clicar em não participar, o que vai acontecer para mim? vai abrir um campo dizendo que eu não quero participar. Eu vou justificar minha recusa. Então, vou digitar aqui, teste de não participação. Por exemplo, vou confirmar e ele vai dizer a participação da manifestação de interesse na intenção de registro de preço foi recusada. Tudo bem? Beleza. Ou, eu posso dizer que eu vou participar. Confirmei. Beleza. o que vai acontecer? A participação da manifestação de interesse foi confirmada. Beleza. Simples assim. Eu tenho duas opções. Então, só para recapitular aqui. Eu tenho duas opções. Participar ou não participar. Beleza? Joia. Feito isso, eu vou para a última etapa. Beleza? Então, eu estou na última etapa que é encerrar e transferir. E aí, é o órgão gerenciador. Então, pessoal, o material é denso, a explicação é densa. Por quê? Porque ele faz um vai e vem. Eu não tenho como explicar isso só falando da parte do gerenciador ou só falando da parte do participante. Por quê? Porque realmente ele permeia pelos dois atores. Ele vai do gerenciador, passa pelo participante, volta para o gerenciador, volta para o participante, volta para o gerenciador, vai para o participante. e é meio denso mesmo. Quem faz parte desse procedimento entende esse vai e volta. E se você tiver que fazer parte desse procedimento em algum desses papéis, você vai conseguir se achar nesse meio campo aqui. Tá bom? Me preocupa vocês não estarem perguntando, porque eu fico pensando que ou vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada. Mas vamos lá. Acabamos aqui o nosso procedimento de IRP. Tá certo? Agora a gente vai para o último passo. Então, o gerenciador já abriu o IRP, já divulgou, o participante já colocou as quantidades, o local de entrega e o valor. Já encerrou, já falou que queria participar, o gerenciador já analisou, já disse que tudo bem, o participante já confirmou que está tudo bem também, nos dois dias úteis e agora chegou para o gerenciador dar a cartada final. Tudo bem? Que ele vai fazer o que agora? Ele vai disponibilizar para a divulgação. Então, IRP, ele vai entrar com o perfil de gerenciador. Verificar a adesão da IRP e finalizar a IRP. É só isso agora que ele tem para fazer. Tá certo? Então, olha só, aparece aqui para ele todos, todos os participantes. Aqui na situação, ele poderia filtrar, tá? Porque tem órgão, gente, que tem inúmeros participantes e aí tem várias situações. Tem só confirmada, tem recusada, tem em análise, tem porque ele pode filtrar por essas situações. Se ele clicar aqui, teste de não participação, lembra que eu escrevi isso? Vem o motivo da recusa, porque ele não quis mais participar. Ele poderia não querer participar porque, por exemplo, ele entrou como partícipe aqui, enquanto ele estava terminando o pregão dele, sei lá. E aí ele falou, ah, não, eu estava esperando uma autorização para poder licitar isso aqui no meu órgão e saiu essa autorização e eu não vou precisar mais de fazer participação aí, que eu vou licitar por aqui, por exemplo. Um exemplo, tá bom? Beleza. Então, essa participação recusada aqui não vai ter disponibilização para publicar a inclusão para aviso. E aí aqui, como está confirmado, quando ele clicar aqui, ó, disponibilizar para inclusão do aviso. Confirma a disponibilização e aí quando ele clicar em sim ele vai estar para encerrar e transferir esse RP. E aí ele vem aqui, ó, na licitação encerrada e aí a gente vai para o tema da próxima semana. Beleza? Tudo certo? Beleza. Até o momento sem nenhuma pergunta. Esse pessoal está demais, gente. Tá. Estão muito quietinhos, mas tá bom, tá ótimo. Que bom, então, que todo mundo entendeu, não tem dúvidas. A gente segue com esse tema, com essa transferência desse RP para a próxima semana e aí a gente vai lançar esse RP, essa licitação por registro de preços na semana que vem. Tá bom, pessoal? combinadíssimo. Eu acho que é isso, né? Sim. O material já está lá disponível, tá, gente? Eu estava até conversando com uma pessoa aqui no chat, como a gente, quando vocês entraram no, se utilizaram o portal para poder pegar o link, né, para poder fazer acesso a essa sala, a gente colocou posteriormente a isso no portal. Então, dá um F5 que aí vocês conseguem ter acesso, tá? Referente ao que a Vanessa estava comentando ao módulo anterior que nós falamos sobre o IRP da contratação direta, lembrem-se que no fluxo a gente tem um desmembramento, o desmembramento que é para a licitação ou para a contratação direta. Então, o IRP referente à contratação direta, tem que clicar na caixinha contratação direta, tá bom? Então, para poder... Alguém colocou assim, na próxima semana terei bastante dúvidas, é a parte que eu faço. Boa, então já traz a lista, aí na próxima semana a gente vai falar sobre como que forma grupo, na próxima semana a gente vai falar como inserir alguém que não entrou na IRP, mas que precisa ser inserido de forma manual, tá bom? A gente vai trazer bastante conteúdo também. Isso aí. Então, até a próxima segunda-feira, tragam as perguntas de vocês até lá, gente. Ó, tem uma pergunta aqui do Joaquim, tem valor limite para ter a obrigação de divulgar a IRP? Não, Joaquim, na verdade, a IRP é obrigatória de divulgação sempre, independente do valor. O que te desobriga, vamos dizer assim, que te dá a única exceção de você não ter a obrigatoriedade de publicar a IRP é o artigo 9º lá do decreto, que fala sobre a questão de você ser o único gerenciador, o único interessado na IRP, não lembro agora de cabeça, mas eu vou colocar aqui o artigo direitinho, tá bom? Vou pegar ele aqui e coloco aqui no chat para vocês. Isso aí. E o Lucas perguntou o seguinte, de onde entra o pregão eletrônico? Vem depois dessa parte? Isso, agora que a gente vai lançar ele na próxima semana. O que vai acontecer? Nós vamos transferir a IRP e aqui, deixa eu só colocar aqui, o artigo 9º, parágrafo 2º, tá? A gente vai transferir essa IRP para o pregão e aí a gente vai começar a fazer o lançamento desse pregão. É sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem. Bom? Vanessa, eu nunca fiz IRP, só fui participante. Pode ser o assunto das próximas aulas, mas vou perguntar, passando essa parte explicada hoje, aí monta edital informando as quantidades total. E isso, aí como que funciona? Se eu fizesse o pregão só por minha conta, ainda que fosse por IRP, não importa, eu ia montar o edital só com as minhas quantidades. Agora não, agora eu vou ter que montar isso, considerando as quantidades dos participantes, eu vou ter que fazer, né, não só colocar no meu edital, mas no meu pregão. eu vou ter que colocar, montar os locais de entrega, vou ter que colocar, se eu tiver que fazer grupo, vou montar os grupos, se eu tiver que fazer, se eu tiver que acrescentar mais alguém, algum participante, eu vou colocar o participante lá no lançamento do pregão. Então, isso aí que a gente vai explorar na próxima semana. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Pode lançar o pregão se não for, se não for registro de preço, aí você pode lançar o pregão tranquilamente. Agora, se for registro de preço, necessariamente tem que ter IRP, senão você não consegue fazer o restante, entendeu? Por exemplo, você não vai conseguir fazer a vinculação dele na gestão da ata, na gestão de atas, porque ele tem que nascer da IRP para o sistema reconhecer que ele é um registro de preços para dar continuidade em todo ele no sistema. Se você não fizer a IRP, o que vai acontecer? Ele vai nascer como um pregão comum, que a gente chama de SISPP, Sistema de Preços Praticados. E quando ele nasce da IRP, ele é um SISRP, que é um sistema de registro de preços. Beleza. 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 Sendo o único órgão, eu não precisava lá. Vanessa, se eu publiquei a IRP e transferia, só após o lançamento eu constatei que preciso inserir mais um item para eu comprar junto. Como eu faço para inserir? Aí você vai pegar essa IRP que você publicou, vai copiar. Não tem como editar. Depois que você transferiu, não tem como editar. Aí você vai pegar esse IRP, copia ela. Lá você tem como copiar a IRP. Aí você copia ela e acrescenta o item e transfere novamente. Entendeu? Não tem como você, tipo assim, pegar e voltar com ela para a editada. Igual essa pessoa falou que já estava transferida e ficou editada. É isso que eu falei. Eu nunca vi na prática. Em 12, 13 anos de compras Gov, nunca vi. Então, por isso que eu pedi para ela mandar os prints para a gente ver se foi um bug do sistema, o que aconteceu. Então, não tem como. Não, talvez não, porque, por exemplo, vamos supor, você deixou oito dias publicadas. Aí ninguém entrou como participante ou entrou como participante. aí o que vai acontecer? Você vai, copia, esse item que você está acrescentando é um item, por exemplo, que vai impactar, você tem que colocar ele também oito dias, porque senão você pode dispensar a publicação, justificar que ela já ficou publicada por oito dias, você não vai deixar novamente, colocar o número da IRP anterior, colocar o extrato dela lá para comprovar que ela ficou publicada e adicionar os partícipes se houver manualmente. Não sei se eu consegui responder. Porque você já publicou, né? Ela já ficou oito dias publicada. Então, não teria como você, não teria necessidade de você publicar oito dias novamente. Você justificaria e pega o extrato da IRP anterior e coloca anexo no seu processo. E ele confirmou que entendeu, sim. Então tá. E é isso, né? Vamos respeitar o horário. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada pela explanação. Muito boa. Parabéns aí por conduzir o assunto. Camila, Edna, Michelle e André que estavam aqui nos bastidores. Obrigada também pela presença. A todos vocês, até a próxima segunda-feira, então, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Avisem para o pessoal, hein? Avisa para a galera aí que agora é segunda. Chama o pessoal para vir assistir. Tchau. 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 Tchau.